Mãozinha pro alto pra dar e pra cá Fica tranquilinho Todos de verdade Pé em Deus não perde a linha Ponte ao que já é Puxa o feno, fato, palma, gato e rio de pé Pessoa, Jeová Liberdade já Para os amigos que se rodam no lugar Vem que vem! Demorou, demorou Pelo amor de Jorge Pelo amor de Jorge E na realidade não tem mágico?! Sem antipatinha Basta atenção no trânsito Ma famíla E várias opressão Meus amigos burros Pa beijaram boladão Não aguento mais, eu já tô chateado A visita familiar é humilhado Vem que vem! Lá, 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 lá É DVD, é DVD Pelo amor de show Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Pelo amor de show 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 O papo é deixar deacun Então respeito à família Tá ligado, tá tranquilo Puta fé em Deus Em claro o inumbreu Qual no coração valente Pro que eu sou um filho seu Pra completizar Pra finalizar Tô na sua ex, nós vai Pelo amor de show Pelo amor de Deus, sem essas de forma, viva a realidade Não tem ânsito de ódio, fica tranquilinho Barata tiquinha Porque o mal no giletor de fé em Deus não pede a linha Dança que jorra, sai do mal da fé Fala, puxa fino, bate palma, saca e luz de pé Presta sua jovar, liberdade já Não esquecamos ouvi-me Só vocês que vão cantar Lá, 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 lá Mãozinha pra lá e pra cá É gravação Vamos representar Valeu, Vila Sônia, Samambaia Pelo amor de Deus Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quocô Quem gostou bate palma Infelizmente, tá ligado? Nossos manos, nossos parentes Com certeza, a distância é imensa Mas com certeza Danilo e Fabinho Supera tudo isso, tá ligado? A saudade dói no coração Dói mesmo Mas o ser humano tem que ser forte, tá ligado? Tem que ser guerreiro Tem que ser funkeiro Pra sobreviver Toma um giluto, se fica preta no braço Não confio nem na minha sombra É só bala de caçudo Os inimigos é um dia vão em prisão Depois tu vai lá na pracinha, festa no boneco O clima meio sinistro, situação constrangedora É uns aliados de oitão, pistola e mitralhadura Aluco era sangue bom, praticava um doze Era no bonde que já é vinha, já vim sem fone Deixou com sentimentos, sabemos que revoltou E nem Deus levou uma linha do mil de sofrimento Esteja onde está, estamos sempre a orar E sua família fique firme, vamos ajudar Amigos, hoje te proteja Pedimos, pedimos, pedimos E ser, pedimos, pedimos pra ficar comigo E ser meu amigo e sempre te ter E sempre te ter Valeu, Jockey Club E sempre te ter E dança é frequência, essa é a convivência É, dia e noite, 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 dia, ironia e cena Regia do mal, é um fato natural É, é, a verdade, um irmão, isso não é normal Conforme o estômago do ar, nem pensar em agir Sem quem é fita de estômago Sem quem é fita de estouro, na hora que eu me falo Na hora da reza, pro céu eu vou prometer Montar os maços de vela, no cemitério sem fim Esteja em bom lugar, todos os nossos amigos Quando em memória vier, se sair, eu sempre sou Amigos, hoje te proteja Aonde quer que esteja, choramos Pedimos pra ficar comigo E ser o meu amigo e sempre te ter Tá bonito! Amigos, hoje te proteja Aonde quer que esteja, choramos por você Eternamente Pedimos pra ficar comigo E ser o meu amigo e sempre te ter Lá, 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 lá E sempre te ter 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 Não quero nem pensar Se foram pra não voltar Estão em outra dimensão Sem pra nos olhar O dia estar aqui Pra começar do passado Trocar a mão em um abraço Ficar lado a lado E os que foram pro céu O pé ficou o véu Não conseguia enxergar Aquilo era cruel Destino é engraçado Toda a morte levou É, é, sabe Põe o pisa Errou, droga e vago Amigos, hoje te proteja Aonde quer que esteja, choramos por você Pedimos, pedimos Pedimos pra ficar comigo E ser, e ser o meu amigo e sempre te ter Lá, 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 Segura a distinção